Muito bem Tana, muito obrigado Obrigada Antônio Como você tinha feito aqui na sua O que que tá dando assim? Big Brother Brasil Esse programa aí é Literatura de cordel Literatura popular Curtir o Pedro Bial E sentir tanta alegria É sinal de que você O mau gosto aprecia Dá valor que é banal É preguiçoso e tal E adora